Olá, seja muito bem-vindo ao site das Andeias Calçadas. É um prazer recebê-lo aqui. Vou mostrar pra vocês esse chinelinho, que é um dos que a gente mais vende aqui no site. A gente tem várias cores dele. Chegou duas cores novas, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E ele é um coringa. A gente vende muito bem. Ele calça bem. Tem uma plataforma, a plataforminha dele aqui mais alta. Tem a palmilha muito macia. Encaixa muito bem o pé, porque esse aqui é um ajuste com o velcro. Ele calça tanto um pezinho mais fino quanto um pezinho mais largo. E ele é recomendado pra pessoas que gostam de conforto, precisam de conforto diário. Pra aliviar a pressão do pé, as dores que você tem no dia a dia do seu pezinho. A gente tem ele nessa cor, com toda a grade. E tem esse aqui também, que acabou de chegar. Então, esses dois aqui, a gente tem a grade completa dele ainda. Mas tem outras cores dele, que já tá com a grade um pouco furada. Aqui abaixo tem toda a descrição desse produto. Você pode comprar com a gente também, falando pelo WhatsApp. Ele calça a numeração certa, tá? Você pode comprar o número que você mais usar. E eu vou aguardar seu pedido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí